Agora tem 2 meses já? Já vai fazer 3 Vê de lado, botar assim Aqui assim Olha Roxa aqui Quer arrumar pra mim? Diga pra meu gás Se quiser estar na mão É Que é a filha? É Aquela é essa aqui Vem cá Maria Cadê a outra? Cadê a outra? Vem cá Chama lá Camille 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 Vem cá Corre Vem cá Vem cá Vem cá Quem? Seja aí, seja ali Abaixa aí Abaixa aí Calma, deixa eu abaixar Relaxa Sorri, olha aí Olha aí Fica assim, legal Olhem para cá Sorria O tempo passa, filme, fotografe Momentos que não voltam nunca mais Jardim Melvi Pra grande São Paulo 8 de agosto de 2015 Vem pessoal, vamo que vamo Vem continua Aqui ó Gabriel Aqui ó Ó Ó Sorria Sorria Gabriel Aqui Eita É moleque Tá crescendo hein Vamo que vamo hein moleque Hein Hein Tchau 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 Tchau